Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, iniciando mais um vídeo aqui com o nosso canal. Vocês podem ver que eu estou louca com a minha voz. Eu vim dar um esclarecimento pra vocês porque eu sumi do canal. Não é que eu sumi, gente, eu parei de postar vídeo de faxina. Esses vídeos que vocês estavam vendo é que eu já tinha gravado aqui no meu canal. Nossa, eu tô com uma dor de garganta, gripe, tacada. Mas enfim, eu vou resumir aqui pra vocês, gente. Gente, o meu marido, o celular dele quebrou. E como que ele trabalha? Ele precisa do celular, né? Aí tinha que levar o meu celular, no caso só tinha o celular à noite. E foi meio que complicado, mas graças a Deus o celular dele trincou a tela, gente. Mas graças a Deus o celular dele já arrumou, ele pegou o celular dele ontem. E eu falei, eu preciso gravar vídeo, faz menina, né? E eu vou gravar vídeo pra vocês agora. Ó, vou dar uma limpada nesse quintal meu aqui que tá uma zona. Está uma narquinha, meninas. Está uma sujeira mesmo, vocês viram que tá cheio de folha. Vai tá passando um vídeo aí pra vocês, tá bom? Só que esse vídeo aqui já tinha gravado, já tinha gravado ele, o marido passando veneno. Eu gravei ele, que eu falei assim, quando eu for limpar o meu quintal, eu sorto junto. Então o vídeo que vai tá passando pra vocês já está gravado. Depois desse eu vou tá gravando agora também, tá bom? Limpando esse quintal, ó. Está cheio de folha. Então foi exatamente por isso que eu sumi aqui e não postei mais vídeo pra vocês, tá bom? Meus amores. E vocês podem ver também a minha voz, também, às vezes, também que sumi, tá bom, amigas? Mas, por favor, deixa o joinha, se não é inscrito, se inscreva no canal. E é isso, meus amores, bora pro vídeo. Então vem comigo, minhas amigas. E é isso, meus amores. E é isso, meus amores. E é isso, meus amores. Hold your hands while the table is over Keep you warm by the boring sea You missed the world today Hold your hands while the table is over Hold your hands while the table is over But I wanted to clean the floor first And then I wanted to do other things And the table is not here Because I put it to my aunt Amores, I will be able to explain it to you Because it's already obscured The table is already done I already passed the pan in the entire house I wanted to clean the pan in this way I wanted to clean the floor first First I clean everything on the floor But I already clean the floor first Then I wash the floor, I want to clean the floor Here I go, I also cut it in the cup Let's see my whole lot of diferent The wall was there They gave me an agon SSSH I knew how to clean it I made it, but I took it I planted it I already ripped everything As you can see Because I don't like visão Those are the cans in my closet I don't like emails You don't like warm I always thought Pra esse quintal, porque cai muita folha, meninas Muita folha mesmo Como vocês viram, miga, já limpei tudo o quintal Aqui dentro, como vocês viram, está amanhado Porque eu quis limpar sim E a mesa não está aqui, porque eu emprestei pra minha prima Porque vai ser o aniversário dela hoje Aí eu quis emprestar pra ela, tá bom? Pra minha tia, pra ela pôr na cozinha dela E se der, eu vou gravar pra vocês lá, tá bom? E agora, bora pegar na louça Bora lavar essa louça, meninas? E agora, bora pegar na louça Amores, eu vou encerrar o vídeo por aqui, gente Hoje já é outro dia, a minha voz está mais atacada E eu vou encerrar o vídeo por aqui Eu vou iniciar o outro vídeo Eu estava vendo aqui, na hora de editar Que eu esqueci, toda vez eu estou esquecendo Acabei de passar o esmaltinho aqui no carro, gente Passei bem clarinho agora Aí eu vou encerrar o vídeo aqui Que a gente vamos pro sítio da casa da minha cunhada Aí eu vou ver se eu gravar pra vocês Não é certeza, mas eu prometo que eu vou conseguir Eu vou ver se eu consigo gravar A vida acabou de chegar aqui E é isso, um beijo e até o próximo vídeo Amigas, estou aparecendo com essa cara aqui Minha lavada, gente Eu vim finalizar o vídeo aqui Eu esqueci de finalizar ontem o vídeo pra vocês Espero muito que vocês tenham gostado Tá bom, meus amores? Por favor, se é novato Se é novo aqui por aqui Te convido a se inscrever no meu canal E deixa o joinha que vocês vão me ajudar muito De coração Ainda estou rouca com a minha voz Estou rouca, ainda, amigas Um beijo no coração E até o próximo vídeo Fique com Deus Que Deus abençoe e atribua em bênção Em nome de Jesus Sobre a vida de cada um Gente, acabei de acordar Tá? E eu vou ver se eu inicio do vídeo pra vocês Pra não ficar sem vídeo pro canal Tchau, migas